Amor, intriga, segredos, revelações, sentimentos que se renovam a cada capítulo e já fazem parte das nossas tardes, agora também nas noites de segunda a sexta. Emoções que a gente sente, paixões que a gente vive, estrelas internacionais, histórias surpreendentes em novelas de sucesso que você vai ver aqui, no SBT. Emoções que a gente vive em novelas de sucesso que você vai ver aqui, no SBT.